O desenvolvimento tradicional da cultura da cidade, por isso que todos os anos eu venho, que seja para a saída, para dar essa minha contribuição ao fortalecimento da cultura popular na cidade de Laura de Freitas, uma cidade pela qual eu tenho muito carinho. A senhora como deputada, como tem sentido o clima na Câmara dos Deputados após as tentativas de golpes que sofremos recentemente em Brasília? Como a senhora avalia e como tem sido esse clima de retomada na Câmara? Não, a Câmara retoma em fevereiro. Nesse momento nós fomos para uma convocação extraordinária para votar somente a medida, o decreto do presidente da República de intervenção na segurança pública do Distrito Federal. O clima é de muito pesar por tudo que aconteceu naquela que é a casa da democracia, uma casa que está acostumada a receber gente de todo o país, de todas as categorias profissionais, espaço de debate, espaço de negociação, que portanto não combina com intolerância e principalmente com vandalismo.